Vocês sabiam que vão fazer um filme em computação gráfica de Nupã o terceiro? Olá minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro Sugupira, bem-vindo mais um vídeo do canal Cinema Geral. Gente, hoje eu estou de volta com o quadro Aviso Cinema Geral e no Aviso Cinema Geral de hoje eu vou falar que vão fazer um filme em computação gráfica do mangá Nupã o terceiro. Vocês querem saber como? Então vamos começar este vídeo. Uma das séries de mangá e anime mais aclamado da história, sem dúvida é Nupã o terceiro, criado por Moken Punch em 1967 e adaptado para numerosas séries de anime, filmes e videogames ao longo de seus 52 anos de história. O estúdio japonês Toho está produzindo o primeiro filme em computação gráfica da franquia, trazendo o melhor ladrão do mundo e seu colorido elenco de personagens totalmente em 3D, intitulado Lupin the Threader First. O longa será a primeira produção do personagem desenvolvido totalmente em computação gráfica. A estreia nos cinemas japoneses está programado para o dia 6 de dezembro e detalhes sobre a trama não foram revelados. Lupin o terceiro foi originalmente lançado como mangá durante a década de 60 e contava com a história de Arsene Lupin III, um rapaz considerado o melhor ladrão do mundo, conhecido por anunciar as suas intenções de roubar objetos valiosos ao mandar cartões de visita aos proprietários dos objetos que seriam subtraídos. O mangá ganhou uma adaptação para a TV que foi exibido no Japão nas décadas de 1970 e 1980. O mangá de Lupin III, cujo primeiro arco foi publicado entre 1967 e 1969 e o segundo entre 1977 e 1981, também ganhou uma versão em anime na década de 80 e uma série de longas metragens, incluindo Castelo, Cagliostro de 1979, dirigido por Hayao Miyazaki. Lupin III segue as aventuras de um grupo de ladrões liderados por Arsene Lupin III, neto de Acerzi Lupin. Os protagonistas da série, de romance escritos por Maurice Leblanc, o longa Lupin III vai ser dirigido por Takashi Yakazaka. A data de lançamento em outros países não foi divulgada. E gente, e é só isso, gente, mete o dedo nesse like, que esse like ajuda muito o meu canal. Se inscreva no canal, clica no sininho para ativar as notificações quando está a verbo de novo. E gente, mais uma coisa, se você não meter like no vídeo, o YouTube vai parar de notificar meus vídeos. E gente, obrigado por achar esse vídeo e até o próximo vídeo e... Tchau!